Muito bem, muito boa tarde pra você que se liga no nosso programa, nosso fim de tarde com o editor. Depois daquela confusão de ontem, né, aquela escola Esperança Favareto Covate, aqui pertinho no Bressan, que é aqui pertinho de onde eu estou, no Parisotto, aqui na Queio Amodas, da minha amiga Ivani, que já está aqui ajeitando tudo para o nosso... eu disse que não era sorteio. A nossa promoção do Dia das Mães, o Vale Compras, está aqui, ó. Cadê, Ivani? Vem pra cá, Ivani. Vem aqui, a Ivani está aqui do meu ladinho. Muito bem. Muito obrigada pra todos que comentaram, curtiram. Muito bem, ó. A Ivani está abrindo aqui, um abraço pra Camila Gabriela, Vera Lúcia Dami, Fabiano Mazocco, galera que está assistindo aí já a nossa live, né? E a Ivani está abrindo aqui, ó, o Vale Compras, estava lacrado, né, Ivani? Opa, está lacradinho aqui, ó. Nem eu estou conseguindo abrir de tanto grampo que eu coloquei aqui. A Ivani colocou mais grampo do que dinheiro ali naquele Vale Compras. Muito bem, vamos ao sorteio. Se ninguém acertar, é aquele negócio, né? Por aproximação, a gente já fez uma conferência prévia aqui pra ganhar tempo. Muito bem. Vamos ver aí, ó. Cadê? Deixa eu ver aí, Ivani. 150 reais e um centavo. Não, ó, a Ivani, eu vou falar pra você, cara. É, ô, Ivani, você é uma fanfarrona, Ivani, com todo respeito. 150 reais e um centavo. Então, Vera Lúcia Dami, Jovino Zaura, Ailma Todeskini, Albano, Dora Rosângela Demarque, o Luciano e a Patrícia. Então, nós tivemos seis pessoas, seis pessoas, eu vou falar os nomes aqui. A Ivani vai colocando ali na caixinha. Então, ó, presta atenção quem está concorrendo. Agora a gente vai ter que fazer um sorteio pra ver quem leva o Vale Compras no valor de 150 reais e um centavo para o presente do Dia das Mães. Então, vamos pela ordem aqui dos palpites, né? O Vinícius Bedin, que mandou aqui 150 reais. A Janete Alves mandou também 150 reais. Está lá a Janete Alves, muito bem. A Elisabeth Matos, está ali, 150 reais também. Vamos ver aqui quem mais. A Ivete Cavaleri. Ivete Cavaleri. O meu amigo, fanfarrão, Adenilson Venturini. A Ventura está concorrendo aqui também. A Daniela Vieira, eu quero... Pois é, Daniela, era só ter mandado aí o comentário, o valor do Vale Compras. E a Neiva Cardoso, fechando aí os seis nomes que estão concorrendo a esse Vale Compras, o valor de 150 reais e um centavo. Ó, também é o seguinte, deixa eu mostrar aqui, Caio. É... A vencedora ou vencedor leva para dar para a sua mãe duas embalagens aqui do Cooks da Dinda. São cookies de chocolate meio amargo com nozes. É uma delícia, tá? Uma delícia. Oferecimento aqui do Cooks da Dinda. Isso aqui é nepotismo, né? Porque é minha esposa que faz e está tudo certo. Então vai levar o Vale Compras da Ivani, mais duas embalagens aqui do Cooks da Dinda para presentear a sua mãe. Faz aquele cafezão na manhã, esperto, né? Leva na cama. Faz um dengo para a mãe, né? Mãe merece. Tudo pronto aí, Ivani? Pronto. Vamos sortear, então. Vamos lá. Fecha, olha para lá. Vou lá. Ó, vou pegar o nome aqui. Cadê a caixinha, Ivani? Olha ali. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Peguei um? Peguei um. Muito bem. Vou abrir aqui. A Daniela Vieira, a Mara Lúcia. Boa tarde. Eu e meu esposo, Oscar Schillenberger. Estamos assistindo. Legal. Um abraço para o João Wenzel. Ó, posso dizer o seguinte. Que é uma mulher que ganhou. Ah? É uma mulher e a vencedora dessa nossa promoção, em homenagem ao Dia das Mães, é Neiva Cardoso Moura. Tá aqui, ó. Neiva Cardoso Moura é a vencedora. Tua letra é bonita, né, Ivani? Se fosse eu que escrevesse, não dá para entender, não. Fazer. Então, tá aí, ó. Neiva Cardoso Moura vai levar esse vale-compras aqui da Keio Amoras, tá? No valor de R$150,01, tá bom? Aqui na rua Hilberto Paiter, 186, no Jardim Parisotto. Só presta atenção quando vier, porque o pessoal tá fazendo uma obra aqui em cima, da Sanepar, estão instalando a rede de esgoto, então presta atenção. Ivani, quero te agradecer, né, pela parceria aí. Valeu, valeu, foi bacana? Oi, foi muito bom. Obrigada a todos que participaram. E vou falar uma coisa, foi assim, muito produtivo, valeu a pena mesmo. Nem eu esperava a reação que eu tive. Foi muito bom mesmo, agradeço a você. Vendeu alguma coisa aqui através do programa? Isso que eu quero saber. Opa, duas vieram, que comentaram lá, vieram buscar as calças da Pitbull com 20% até amanhã. Viraram uns freguesas. Freguesas, é, daí duas que me procuraram lá no endereço, eu não tava mais, através do jornal, me localizaram de novo. Legal. E os conjuntos de plush, que fez muito sucesso. Olha aí, que bacana. E esfriou, né, você deu sorte. Opa, juntou, juntou tudo aí, né, o frio, o comercial, né. Então, valeu a pena mesmo, fiquei muito feliz mesmo. Legal. Pony, obrigado. Feliz Dia das Mães pra você, né. Obrigada. Que é mãe também. E então, a Neiva, é só vir aqui na Keio Modas, tá. Vem buscar aqui o teu vale-compra, 150 reais e você sacaneou, né. Viu, e pro dia dos namorados vai ter mais surpresa, mais ou menos assim. Muito bem. Vamos dividir um pouquinho, né. Vamos dividir um pouquinho. Vamos dividir um pouquinho. Larissa, obrigado pelo mimo. Ah, é. Muito bem. Ó, então é o seguinte, é só vir buscar. Quero desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mães, vocês que nos acompanham. A minha mãe especial, né, Dona Odéstia, que tá lá em Curitiba. Ela não entrou aqui hoje, senão ela já tinha mandado aqui um beijo pra mim, né. Mas a todas as mamães que nos acompanham. A minha mãe, a minha esposa, a Dona Larissa, né, que também é mãe, é uma mãezona, tá. Então, ó, beijo a todas vocês. Feliz Dia das Mães. A gente volta na segunda-feira. A Bruna Manfrói, ela reclamou que ela não ganhou o sorteio, mas também não mandou o comentário como é que quer ganhar, né. Não tem jeito, tá. A Bruna vem segunda-feira, como tem de tudo, nas manhãs aqui das nossas redes sociais. E eu volto às 5 horas com o nosso fim de tarde com o editor. Um ótimo fim de semana a todos. Beijo. Até segunda. Tchau, tchau.